E galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como apagar uma mensagem do Messenger. Então eu vou te ensinar passo a passo como que você apaga uma mensagem que você enviou ou uma mensagem que alguém te enviou no Messenger, de forma bem simples. Só que tem aquele critério, né, de a pessoa ter ou não visto essa mensagem. É claro que você pode apagar ela depois que a pessoa já viu, mas você está apagando a mensagem só para você, tá? Então não é igual o WhatsApp onde você pode apagar a mensagem para todos. Você está apagando a mensagem só para você. Agora, se ela não tiver vista aí, você pode cancelar o envio ou excluir essa mensagem mesmo, tá? Então, primeiramente, você vai entrar no Messenger, né? Caso você queira apagar, por exemplo, uma conversa inteira, tipo, você quer excluir todas as mensagens, todas as mídias que você mandou para essa pessoa, você pode só segurar o dedo em cima dessa conversa, né, e clicar ali no botão Excluir, que aí você exclui a conversa toda com todas as mensagens, mas só para você, tá? Agora, se você quer apagar essa mensagem específica que a pessoa te mandou, você entra na conversa, né, e agora você vai selecionar a mensagem que a pessoa te mandou, ou a mensagem que você mandou, tá? Então eu vou escrever alguma coisa aqui, só para vocês verem como que está funcionando. Então ali a gente tem uma mensagem que a pessoa me mandou, para apagar é só segurar em cima, clicar aqui nos três pontinhos e remover, ó, que aí a mensagem some para mim, ó, remover para você, tá vendo? Porque foi a pessoa que te mandou. Agora, se você quer excluir a mensagem que você mandou, você segura em cima, três pontinhos, remover, agora a gente tem aqui duas opções, ó, Para quem você quer remover essa mensagem? Se a pessoa ainda não tiver visto, vai aparecer o botão Cancelar Envio. Agora, se você quer excluir só para você, remover para você. Então, Cancelar o Envio, ó, Envio de mensagem cancelado, mensagem com os cancelamentos de envio são removidas da conversa, mas ainda poderão ser incluídas se a conversa for denunciada, mas é difícil de acontecer, tá? Então, é isso aqui que você vai fazer. Lembrando que toda vez que a pessoa não tiver visto a mensagem, vai aparecer aquela opção de Cancelar Envio, tá? Então, é isso. Galera, quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like e a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!